A gente está ao vivo agora, Rogério Manu, será possível, Márcio? Eu vou estudar, será possível? Vamos embora, era gravações ao vivo, solte o som, Márcio! Para você curtir! Amém! É por teu amor que estou vivendo, e jamais pretendo te deixar, Se me trouxe a felicidade, me ensinou o quanto sabe amar, Ainda lembro do primeiro dia, que você abriu teu coração, Que me falou de amor, de poesiais, e me deixando louco, de paixão. Hoje o nosso amor, só se fez como imigas, Diz que é bem uma rapariga, Sobe a boca, quando é pra falar besteira, E diz que a minha vida, é viver na bagaceira, Ombigas não vai dar, vamos ter que dar o fim, Vida de casado não dá pra mim, É por teu amor que estou vivendo, e jamais pretendo te deixar, Você me trouxe a felicidade, Você me trouxe a felicidade, me ensinou o quanto sabe amar, Ainda lembro do primeiro dia, que você abriu teu coração, Que me falou de amor, de poesiais, me deixando louco, de paixão. Hoje o nosso amor, só se fez como imigas, Você com seus ciúmes, diz que eu tenho a rapariga, Você sobe a boca, quando é pra falar besteira, E diz que a minha vida, é viver na bagaceira, Ombigas não vai dar, quando eu não morar, Vamos ter que dar o fim, Vida de casado não dá pra mim, Vida de casado não dá pra mim, Quem vai brincar daqui, Obrigado.